Pedidas emergenciais que o PCdoB propõe para o país enfrentar a crise. Defesa da saúde e da vida das pessoas. Fortalecer o SUS. Apoiar as normas da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sanitárias brasileiras. Garantia de emprego, renda e as necessidades básicas da população. Manutenção do emprego e contra-redução de salário. Um salário mínimo aos informais, autônomos, desempregados e mais carentes. Aluguel social e suspensão do pagamento do Fies e do Minha Casa Minha Vida. Das contas de água, luz e baratear o gás de cozinha. Defesa da economia nacional. Socorrer micro, pequenas e médias empresas. Crédito bancário sem juros. Apoio aos governadores e aos prefeitos. Para que possam proteger a população e impedir a paralisia da economia. Basta de Bolsonaro. Solidários e unidos, vamos vencer.